Isto é de improviso, olha o que é que a gente vem arranjar aqui. Eles comem tudo e não deixam nada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. A toda a parte chegam os vampiros, pois são em prédios, pois são em calçadas, trazem no ventre dos pojos antigos, mas nada os prende às vidas acabadas. Se alguém se engana com o seu ar zizudo e lhes franqueia as portas à chegada, eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada.